Fala galera bom dia é isso aí aí desculpa a todos vocês que estão acompanhando os meus vídeos no canal Caga Ouro Pira Vlog eu fui obrigado a ficar mais ou menos quase duas semanas ausente sem postar vídeo para vocês aí porque me deu um problema aqui no pescoço no ombro rapaz e chegou a afetar até a parte da coluna por causa do serviço e eu tive que ficar esse tempo aí fazendo fisioterapia a reabilitação aqui no Japão para melhorar um pouquinho ainda dói ainda tá doendo bastante ainda mas não tem jeito a gente não pode parar de trabalhar aqui né cara e mas só que tá bem melhor inclusive acabei de sair agora da clínica ali muitas pessoas perguntaram para mim aonde que ficava essa essa clínica esse hospital é muito fácil ele fica bem aqui no centro de Toyota nós estamos aqui perto aqui da estação aqui ó é o Matsuzaka é o Gaza aqui ó aí ó Kitara aqui vai para o estádio e para cá para estação de Toyota X é só você seguir reto fica lá na esquina ali ó e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cara é uma dica que eu vou falar para vocês para quem mora aqui em Toyota ou na na região aqui de Toyota que caso for fazer uma viagem temos aqui em Toyota que é o ônibus que vai direto para o aeroporto esse ônibus ele para aqui ó nesse Meitetsu Toyota Hotel aqui eu fiquei sabendo agora eu entrei agora dentro aqui do hotel para perguntar sobre o horário dos ônibus é o seguinte quem tem quem quer aproveitar os ônibus para ir até o aeroporto tem que aproveitar até amanhã porque a partir do dia 14 cara ele vai ser cancelado por causa do coronavírus então é o local é aqui ó é esse hotel aqui ó onde você pega o ônibus estação é aqui e como eu falei para vocês estão cartaz aqui e aqui ó tá falando que devido coronavírus é o ônibus que que vai para o aeroporto de tubo ele vai ser cancelado do dia 14 de junho até dia 21 de julho então a vocês que estão querendo fazer vou fazer uma viagem aí aproveita que é até amanhã cara aí a partir disso aqui só volta só a partir do dia 22 de julho dependendo da situação que tiver né do coronavírus aí para você comprar o ticket você pega entra aqui dentro aqui ó vocês compram ali ó aí é o seguinte galera ó eu vou mostrar para vocês aqui ó o horário do ônibus esse que tá em azul aqui ó é o horário de daqui do hotel mei tetos toyota para o aeroporto tubo em azul esse aqui em cor-de-rosa é o horário que vai ter do aeroporto tubo para toyota e o ticket custa mil e novecentos iens aí ó para quem sai aqui da estação de toyota e quem quer ir lá para o hotel mei tetos toyota para pegar o ônibus para o aeroporto é você saindo aqui para a esquerda aqui ó tá vendo aqui tem estação de toyota você pega a esquerda aqui ó você vai sair bem na frente do hotel mei tetos toyota é onde você vai pegar o ônibus daqui ali é um minuto ali o hotel aonde para o ônibus aí para descer para ir para lá é só você seguir reto aqui ó aí você desce aqui ó fica aqui embaixo aqui ó então é rapidinho cara para quem vim de trem até aqui para pegar o ônibus é isso aí galera mais um vídeo chegando ao fim aí com certeza é deus no comando pelo seguinte porque quando eu tava vindo para o hospital hoje fazer a reabilitação eu passo na frente do estádio e hoje vai ter um evento lá vai teste o jogo do japão e tá lotado de carro tá lotado de trailer de comida mas tá cheio de gente então eu pensei para esse bom eu vou sair do hospital eu tenho que pedir desculpa para vocês né com relação a essas duas semanas que eu fiquei sem postar os vídeos eu vou aproveitar vou fazer esse vídeo no estádio aí mas aí quando eu cheguei entrei no hospital cara é uma voz vem falou para mim não você tem que fazer o vídeo hoje daqui desse ônibus que leva o pessoal para o aeroporto cara porque foi bom não tem nada a ver né velho ó vem assim ó de repente cara eu cheguei aqui meu aqui ó o comunicado dizendo que a partir do dia 14 de junho até dia 21 de julho vai ser cancelado os ônibus para o aeroporto então galera é isso aí para vocês aí que estão querendo fazer essa viagem até amanhã ainda vai ter um ônibus aqui que vai sair de toyota para aeroporto então se tiver condições compartilhe esse vídeo se vocês tiverem algum parente amigo que vão viajar compartilhe esse vídeo para mim o pessoal vê isso aí porque é até amanhã cara esse ônibus então espero que tenha ajudado vocês aí alguma coisa é isso aí meu nome é eduardo eu sou do canal caga ouro piravlog é isso aí galera até o próximo vídeo